Não é tempo de ficar andando de um lado e de outro Ah, e é porque, olha, eu sigo a Deus, mas as minhas práticas são quase de Deus São em partes de Deus Deus quando pagou o preço do teu coração e da tua vida, Ele não pagou em parte, pagou inteiro Ai, pastora, sabe o que é? Não dá tempo de ficar em cima do muro O dono do muro é Satanás Deus não disse, pode ficar filhinho, um pedaço na luz, um pedaço nas trevas Tá tudo bem se você me escolher parte da sua semana e me desprezar o resto dela Tá tudo bem filhinho se você se importar mais ou menos com o seu processo de santificação Porque tem muito crente por aí dizendo assim, sabe o que é pastora? É que eu tô no processo E coloca o processo como se fosse uma capinha de que tá tudo bem continuar pecando E não tá E não tá